Volta para o chat, então acaba que ele contribui com vários sorteios gratuitos para todo mundo aqui da live. Toma, profissada! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins. Anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via pique. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Vamos lá direto para a conta do Brokezada. Ele ganhou o sorteio dos bits. Vamos que vamos, ele quer que nós tenta ganhar uma luva vice para ele. Vamos direto ao ponto. Cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. A gente vai depositar para ele 150 dólares, que usando o cupom Profit vai para 195, 45 dólares de bônus. Let's go! Todo dia esse maluco que ganha. Esse sorteio específico é o sorteio dos bits. Todos os dias tem um sorteio dos bits. E o Brokez sempre manda bastante bits. Então ele tem a maior chance de ganhar todos os dias. Então por isso que ele ganha muitas vezes. Inclusive no YouTube muita gente está comentando. Pô, Saulo, mas ele ganha direto? Que sorteio é esse? O sorteio dos bits basicamente, cada 100 bits que você manda, você tem um ticket para ganhar. E todo esse dinheiro é convertido para os sorteios. Então a galera que manda os bits, pagam o sorteio dos bits. E o que sobra, caso sobre, volta para o sorteio para o chat. Então é um sorteio gratuito esse. Embora a gente faça diversos sorteios gratuitos, esse sorteio em específico é um sorteio que a galera manda bits para participar. E como o Brokez sempre manda bastante bits, ele acaba ganhando várias vezes. Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. A Alpe Dragon Lory, a mais cobiçada de todas. E a épica Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva ômega e 13 facas Lory. Duas Butterflies. Duas Carambites. Duas M9 Baionetas. E muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. E por incrível que pareça, acredito eu que em relação a dinheiro enviado em bits. E dinheiro recebido com os prêmios de depósito na conta dele. Eu acredito que o Broke está no lucro em relação bits enviados e prêmios obtidos. E outra que ele sempre fortalece muito aqui a live. Acaba que quando sobra dinheiro dos bits, vamos supor assim. A gente gastou 200 dólares, mas o bits rendeu 250 dólares, vamos supor. Sobrou grana? Volta para o chat. Então acaba que ele contribui com vários sorteios gratuitos para todo mundo aqui da live. Toma sua Vice, Brokezada. Parabéns. Provébile, 9997. Ah, aqui é sem muita, sem muito lero, lero, velho. É cheio que é Vice. Toma Vice, então. Toma. Isso foi um vídeo ou foi um Reels? Mano, a gente depositou 150 dólares para o Broke. A gente tem 144 dólares. Foi praticamente de graça essa Vice, se você for colocar na ponta do lado. Aí, a Vice está na conta dele. Essa luva Vice, que vale exatamente 4.300 reais. E só, por favor, está aqui no nome dele. Ele é casado. Por favor, não olhe muito. Casado, tá? Essa é a Vice que acabamos de ganhar para o Brokezada. Está lá, velho. Bem, veterana de guerra, a gente já sabia que ia vir com desgaste. Mas está lá. Vice na conta. Coisa linda. Mano do céu. CSGO.net cupom Profite. Inclusive, descobrimos que teve um inscrito. Pela primeira vez que ele entrou no CSGO.net, ele usou o cupom Profite. Ele abriu uma caixa Invisible. Ganhou uma Cow Wild Lot. Trocou por uma Alpe Dragon Lore. E ainda pegou mais um punhado de faca. Mas isso é conteúdo para um próximo vídeo. Paulinho, pode tentar pegar uma Classic Humilde e Bonita? Claro! Mano, e se a gente arriscar numa Casey Harden, de que se vier bonitona, esquece, tá ligado? É. A gente tenta ganhar ela aqui com 5 DOL, 1%. Vamos querer, velho. Existe um mundo dela vir cheia de azul. Existe? Mano, teve um inscrito que pegou uma Butterfly Top 3 do mundo outro dia. O float da Butterfly dele veio com 4 zeros, irmão. Loucura errada. Ai, será que nós conseguimos ganhar essa Classic também, velho? Solo bota 8 DOL que vem. 10 tentativas de 8 dólares e 49 centavos. Então, toma, irmão! Tá lá sua Classicizada na conta. Então, 150 dólares hoje virou uma Luva Vice e uma Classic Casey Harden. E ainda tem 60 mil dólares, velho. Guys, 10 salumínio. Olha o Profit na tela. Júnior Lins pediu pra gente olhar o Profit na tela. Deixa eu ver. J-R-Lins. No meio do furacão, Júnior Lins ganhou uma Handwrap Scalch. E Lins, você era fissurado nessa luva, tu lembra? Parabéns, irmão. S-Gol.net, cupom Profit. Ai, peguei spoiler. Mas é um spoiler tão bom. Toma, Profitada! Irmão! É louco! Nós ganhou pra ele simplesmente uma Luva Vice, uma Classic Casey Harden e uma Luva Fade. Com 150 dólares de depósito. Vou entrar aqui no próprio mercado da Steam e vou pesquisar. Luva Esportiva Vice. Veterana de Guerra, 4.300 reais. Classic Casey Harden e de bem desgastada. 1.536 reais. Luva degradê. 1.254. Irmão Broke simplesmente ganhou 7 mil reais. Irmão Antidepositou 150 dólares na conta dele e ele ganhou 1.280 dólares. S-Gol.net, cupom Profit. Vamos ver a Classic dele lá dentro do jogo. Mano, a Classic... Ó, o Backside veio com a Zoom um pouco maior, né? Playside não tá lá aquelas coisas, não. Parabéns, Brokezada. Parabéns, velho. S-Gol.net, cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. É isso, na conta de inscrito. É nóis. S-Gol.net, cupom Profit. Um beijo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve no canal. Vem pra live, twitch.tv barra saulo. Tamo junto. É nóis. Adiós. 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 Adiós.